Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Wesley Valadão, então galera estou na Vila Romana, hoje acabei comprando o cabra FB original da Samsung, dizem que é original, falaram, então, não sei se eu compro aquela camiseta do Manchester United, talvez seja do Cristiano Ronaldo, zoom, então não sei por quanto está custando, o controle provavelmente eu acho que eu vou buscar, após o conserto, R$120 muito caro, em outra loja eu vi por R$25,00 a camiseta do Manchester United, só que uma lá é R$50,00, não sei o tamanho, e essa daí que eu vi então em uma loja lá eu vi a camiseta do Manchester United por R$25,00, sem malícia alguma no tamanho M, e na outra loja lá, que eu tinha visto primeiramente a camiseta do Manchester United, R$50,00, mas na verdade sem malícia alguma no seu tamanho, então eu já encontrei outra loja, que japa linda que eu vi ali, bicho, gapa demais, doido, então eu comprei a camiseta do Manchester United, sem malícia alguma, tamanho P, Cristiano Ronaldo, meio complicado de mostrar aqui para todos vocês, mas eu comprei, o KBSB também, eu queria comprar o carregador, mais caro, é bichinho, será que eu vou controlar R$220,00 o conserto, aqui a Vila Romana, já comprei camiseta, Real Madrid, ou, uma Steel Nighter, é, uma Steel Nighter, é, sem malícia alguma tamanho P, Cristiano Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, e, e uma KBSB em outra loja, sem ser aqui, no shopping, estou pensando em adquirir uma carteira, um, outra coisa, adquiri também uma película, para o A10, meu celular, que já está precisando, que já está precisando, e outra coisa, a capinha, a capa de celular para minha mãe, minha mamãezinha, já está um mini, tem um lugar lá, é R$15,00, a película é R$10,00, uma carteira sai quanto, mais menos, voltei, voltei, então galera, adquiri um, não posso falar, adquiri um, uma película de vidro, para o A10, cheguei, sextou, então, parque shopping ali, a minha nave, a minha nave voltou, minha nave voltou, então galera, estou aqui no parque shopping, na verdade, a de adquirir camiseta do Master Night, KBSB, da Samsung, a lojista falou que é da Samsung, esse carro, então mulheres, o DualSense está comigo novamente, consertado, inesperadamente tinha apresentado defeito no triângulo, mas na verdade tinha que levar para consertar, e está consertado, claro, vou fazer o teste lá em casa, mas perguntei para o lojista se fez o teste após o conserto, ele está funcionando, ok? Na verdade foi 220 o conserto, me arrependi muito por ter deixado cair, então o controle do Playstation 5, videogame da atual geração, está comigo, quer dizer, o videogame, e o DualSense, então acho que é isso, por enquanto Então galera, resgatei o controle consertado, está aqui, daqui a pouco vou mostrar, parece que tirou a peça que estava dentro do controle e entregou para mim, sei lá Então galera, vou mostrar para todos vocês de que o controle está funcionando, o DualSense, controle do Playstation 5 Então, estou no FIFA, no FIFA 20, FIFA 20 ainda, nem 21 nem 22, então o controle tinha apresentado defeito no triângulo, Para quem me acompanha aí no YouTube, o triângulo não estava funcionando, agora está funcionando Ó, cadê? Deixa eu ver aqui Então, estou apertando o triângulo O goleiro já estava saindo, então Está funcionando Então galera, eu vou mostrar para todos vocês que o DualSense está consertado mesmo, está funcionando Ok Notem a lupa Aqui ao lado da engrenagem Eu vou apertar o teclado A teclado A tecla triângulo Ok E vai direto na lupa Precisa atualizar o software ainda Então, apertando Foi lá Certo? Então está funcionando O controle tudo certinho Eu vou atualizar o sistema aqui Eu vou pesquisar eFootball EFootball, por exemplo, aqui Só EF Aí já precisa conectar na PSN E também atualizar O software Ok? Do sistema Então Vou continuar aqui Peraí Atualize o software do sistema Para usar os recursos de rede Se você ou outro usuário Desse PS5 Estiver jogando um jogo agora Selecione atualizar mais tarde Certifique-se de Salvar o progresso no jogo antes O PS5 será atualizado Meu PS5 será reiniciado E iniciará a atualização Eu vou atualizar, então Ok Aqui aí Instalando Talvez essa atualização Inclui Inclui o modo 3D Coisa assim Aguardar um momento Após a instalação Você cuida O PS5 será reiniciado Automaticamente Instalando o arquivo de atualização Eu reparei que Depois de um tempo Meu PS5 meio parado Reparei Desde quando eu fiquei sem jogar Jogos no PS5 Parece que aumentaram As letras As palavras Sei lá Então Não sei exatamente Falar Parece que aumentou A fonte das palavras Das letras Sei lá Reiniciando o banco de dados Faltam em questão de segundos O foco Foca Pronto Ok Eu acho Que inclui Notificações 4 Fica de 4 Logo em feito No PS5 Agora Aparece esse ícone Aqui diferenciado Olha O ícone Do PS5 Ok E FIFA 14 Será que parece o ícone Tem que ligar de novo Preciso Preciso ligar O DualSense De novo Eu liguei o DualSense Uma nova versão Do software De dispositivo Do controle Sem fio Está disponível Essa atualização Será rápida E seu console Não precisará Ser reiniciado Alguns recursos Podem não funcionar Corretamente Se você não atualizar Para o software De dispositivo Mais recente Do controle Para atualizar Para atualizar Depois Vai Vai para Configurações Acessórios Controle Software De dispositivo Do controle Sem fio Conecte Seu controle Usando o cabo USB E selecione Atualizar agora Então Preciso conectar No cabo USB Então Vou atualizar Agora Atualizando O software De dispositivo Do controle Sem fio Não preciso Não posso Desligar O PS5 Então Nem desconecto O cabo USB Do controle Iniciando O controle O PS5 Sei lá Então Ok Eu acho Que já posso Remover o cabo Já que Foi uma atualização Rápida Já que foi Atualizado Na verdade Ok É Se for jogo De PS4 Vai aparecer Esse ícone Aqui do PS4 Preto Com branco PS5 Mais branco Do que preto Então Então Vou instalar Alguns recursos Do sistema Acho Que eu vou fazer Isso Reiniciar De novo Então Em saída De áudio Já tem como Habilitar Áudio Em 3D Para alto Falantes Na TV Ok É Tem uma descrição Melhor O áudio Dos alto Falantes Da sua TV Usando O som Tridimensional Ativar Medir a acústica Do ambiente Para áudio Em 3D Use o microfone Do seu controle Do ausência Sem fio Sem fio Para medir A acústica Do seu ambiente Para ouvir O áudio Em 3D Pelos alto Falantes Da TV Primeiro Você precisa Medir a acústica Do ambiente Do seu ambiente Usando o microfone Do seu controle Sem fio Antes de iniciar A medição Certifique-se De que o software De dispositivo Do controle Sem fio Esteja atualizado Com a versão Mais recente Em que o cabo USB Esteja desconectado Do seu controle Então Vem lá Sente-se no local Sem malícia alguma Sente-se no local Em que você Normalmente jogue Segure Seu controle Sem fio Na altura Do seu rosto Quando estiver pronto Selecione Seguinte Os altos Falantes Da sua TV E emitirão Som E a medição Será iniciada Dicas Mantenha O máximo De silêncio Possível Em seu ambiente Deixe Os altos Falantes Da sua TV No mesmo volume De quando você Está jogando Desconecte Todos os cabos E acessórios Do seu controle Se o microfone Do seu controle Estiver Com a versão Desativada Ative O som Seguinte A medição Está com a coisa De iniciar É É Eu tinha Tocado em seguinte Avisou Que é o som Da TV Estava Abaixo Então Vou tentar Novamente É Vou Fazer A Acústica Do seu ambiente Foi medida Se você Reorganizar Seu ambiente Ou levar Seu pé Para outro Ambiente Precisará Medir Novamente A acústica Do seu ambiente Ok Ok É É Só tem que aumentar O volume Da televisão É Então Então galera Já vou testando O triângulo Aqui Perceba que o Cristiano Ronaldo Vai tocar Na bola Eu vou tocar No triângulo Então está funcionando Ok Novamente Então Vou pressionar Aqui Então Já vou testando Aqui É Triângulo Está no modo iniciante Ok Diminuiu o brilho Aqui Sobre o áudio 3D Parece que O áudio Fica mais No fundo Ou coisa assim Do tipo O áudio Fica mais Você escuta Tipo lá no fundo Ou coisa assim É diferenciado Achei até legal Agora se tiver Com o post 3D O fone Do Playstation 4 Por exemplo Que eu tenho Não sei se Fica bem da hora Então Então o triângulo Está funcionando Vou mostrar também Se o Astros Prime Está funcionando Certinho Ok Coloquei Início Início Do jogo Sem querer Esse aqui Sei lá Mas é isso Galera O controle Já está funcionando Ok O Astros O Astros Está funcionando Como Quando Eu peguei O PS5 Pela primeira vez Então está ok Então está ok Habilitei Áudio 3D Então Uma maneira Diferente Para poder Ouvir Ok Espero que todos Vocês tenham gostado Comenta Compartilha E se inscreve No meu canal Por enquanto 756 Inscritos Fui Fui E se inscreve